Tá. Eu disse que deu tudo errado. Ah, se contar que você ia ter que editar curta com essa, né? Ah, é? Tá. Um, dois, três... Tá mais bonito quando você chegar Tudo fica colorido onde você está Eu queria inventar um superfírito abraço carinho Pra que eu pudesse mostrar o quanto o gosto de você ter O gosto de você Tudo fica mais bonito quando você chegar Tudo fica colorido onde você está Eu queria inventar um superfírito abraço carinho Pra que eu pudesse mostrar o quanto o gosto de você Gosto de você Gosto de você Tenha dó Tenha dó Tchau Tchau Tchau